Não sei por que você se foi Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta batia E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Aí está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta batia E eu Gostava tanto de você 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Tô na laterna Os afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E sai tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Acabar a noite longa Acabar a noite longa Acabar a noite longa Pra uma vida curta Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna 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 dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Gosto mais de te ver, leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você, leozinho Parra de sim, triste ser, leozinho Meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã A pressão do meu leão, como irmão O meu coração é só, pai de toda a cor E quando a ilha dura pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leozinho De molhar minha juva Essa perto de você E entrar no mar Gosto mais de te ver, leozinho 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 Um, alrighty é o cuzão A pressão do meu leão Gosto mais de te ver, leozinho Agraçando-meu leão como irmão O meu coração é só, pai de toda a cor E quando ele dura pé, é um leão Eu gostei de te ver no sol e no zinho De te ver no trânsito Tua peça, tua luz, tua chuba Eu gosto de ficar no sol e no zinho Tinha minha chuba Desça perto de você e entra no mar Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir Iludir Os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou Ao seu sorriso As suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda A ser uma história linda A ser uma história linda Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Quando eu falar amor Seu coração vai Me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber que eu Sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos Foram traçados Na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer Eu posso até morrer de fome Se você não me amar É E por você eu largo tudo Vou mendigar Roubar Matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo E por você eu largo tudo Carreira Dinheiro Canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Vou a ler Eu sou suas puras Eu sou exagerado Eu sou exagerado A sua pés Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Oh boy Se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo Pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Zul da Zul da Zul da Zul da Zul da Zul da É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que A mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê um motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê um motivo Vai ser agora Estou indo embora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer você postura perder Não podia me fazer o que fez E por mais E por mais que você tente negar Me dê um motivo Pode crer eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E tentar alguém te saiba me dar Me dar motivo Me dar motivo Me dar motivo De te perder Tcharia 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 A CIDADE NO BRASIL Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a beber Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E eu tô sério E selvagem Selvagem Veja o sol dessa manhã Tão sensação A tempestade que chega da mão Dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo 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 Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tem volta E aí E aí E aí Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga Tantas palavras de amor E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho aqui E eu mudo o lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Há uma nuvem de lágrimas Sob os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto olá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no meio Uma coisa ruim O meu corpo querendo O seu corpo em mim Conforme eu vivendo No mundo sem paz Oh, jeito triste De ter você Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire Dessa solidão A alma é nuvem de lágrimas Sob os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora E que não demora Meu pranto olá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Ou sobrevivendo no mundo sem paz Ou sobrevivendo no mundo sem paz Oh, jeito triste De jeito triste De ter você Longe dos olhos e dentro Tudo não passa Me ensina a te esquecer O meu coração é nuvem de lágrimas O meu coração é nuvem de lágrimas Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço E da solidão Descompasso O desperdício Herdeiros são agora da virtude Que perdemos Muitos tempos Há tempos tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Sonhos vêm Sonhos vão O resto é imperfeito Dizeste que se tua voz Tivesse força e guarrão A imensa dor que sentes Eu grito acordaria Não só a turma Não só a turma A caça Mas a bespiança inteira E há tempos E há tempos nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens Que adoecem E a tempos o encanto tá ausente E a ferrugem no sorriso Só a casa estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é portar pressão Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem o poço Mas água é muito limpa Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete que te avisa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macieira Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar Tudo o que um homem Dá pra uma mulher E muito mais Desse carinho Que você me faz Fica imaginando coisas Quero ser demais Você é o doce Que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo do melhor Então tem hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta Minha fantasia É meu sonho, minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra me ver O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe, não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas, desejo Segredo e contato Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra mim Você diz pra não falar de amor Poucos versos são precisos E me pedem pra fechar os olhos Ninguém diz Ninguém diz eu te amo 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 Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto Um verso do direito É a busca do desejo Sem culpa Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abriu Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após Tudo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei contra alguém Meu pai não tinha educação Ainda me lembro Era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis Vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão Chorei meu pai Disse boa sorte A mão no meu ombro Em seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol saí eu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe esquecer Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei meu pai Disse boa sorte A mão no meu ombro Em seu leito de morte Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Iracema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem Boa viagem Ubatuba Grumarilha e Guarujá Praia vermelha Ilha Bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares Descobridor dos sete mares Navegar eu quero Descobridor dos sete mares Descobridor dos sete mares Descobridor dos sete mares Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos Enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso Nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e seu sorriso Iluminam minha vida e meus espaços E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem Diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava 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 Um amor sincero Quem Diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Que você viria Que você viria Para o nosso amor Ou seja Que você viria Que você viria Que você viria Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Às vezes as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deolva-me Deolva-me Hoje eu sonhei que ela voltaria E vinha muito mais E vinha muito mais que linda A meia luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Cheirando a flor de tangerina Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir Cumprir a vida Conhecer as manhas Conhecer as manhas Conhecer as manhas Conhecer as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz E... 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 Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top, moda, macrela na passarela Eu tava só, sozinho É solitário que em um paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhastro se faz toque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo um negro Sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma crela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais louco que mandar de rock E um palhaço do circo-vostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papa Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vou sair Pra ver o sol Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, papá Quero ser seu, papá Quero ser seu, papá Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Você só me ensinou a te querer Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti